3, 4 e 5, Infinity Hill, quadro em segundo, Pazienza, quadro em terceiro, Cup de Collor em quarto, cruza a faixa final, It's Royal, Infinity Hill, Pazienza, Cup de Collor, Pérola Negra, até fera ferida, o resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para dois, It's Royal.